O acidente envolvendo moto e carro deixa uma pessoa morta e outras feridas em Palmas. Olha essa sua história. Pau na máquina. Durante a noite desta quarta-feira, um motociclista morreu e o passageiro ficou gravemente ferido após a moto em que eles estavam colidir no carro da Secretaria Estadual de Saúde na Avenida Teotônio Segurado, próximo ao Espaço Cultural em Palmas. A vítima, que estava na garupa, foi encaminhada em estado grave para o Hospital Geral de Palmas. Os outros feridos, que estavam no carro, também foram levados para o HGP com escoriações e já receberam alta hospitalar. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, no momento do acidente, o carro da Secretaria transportava uma equipe médica de saúde de Brasília, que estava no Tocantins, para uma captação de múltiplos órgãos. Chegou a informação para a gente de que o motociclista estaria trafegando pela Avenida Teotônio Segurado, no sentido norte-sul, momento em que uma caminhonete do estado, que estaria deslocando ao HGP para fazer a colha de órgãos, cruzou a Teotônio Segurado sob escolta da ATTM. E não teve tempo de passar, de concluir o cruzamento e o motociclista veio a colidir nessa caminhonete. E aí veio o álbum do local. Tinha um outro passageiro juntamente com ele, que também foi socorrido. E a informação que vai ser até o momento é que ele está com vida ainda. Por enquanto não tem notícias de como está o estado dele nesse momento. Esse é um cuidado que não é só o motociclista, é qualquer cidadão que possa ver, visualizar uma viatura caracterizada com sinais luminosos ligados. Ela deve reduzir a velocidade e observar os sinais também sonoros. Porque pode ser que essa viatura esteja em ocorrência, pode ser que essa viatura esteja em uma situação de emergência, que é o caso. A equipe médica que estava no veículo já retornou à Brasília. A captação foi suspensa e apenas as córneas foram doadas e retiradas pela equipe do Hospital Geral de Palmas. Segundo a Secretaria, as famílias do paciente internado e do doador seguem acompanhadas pelas equipes do HGP. Além disso, uma equipe do Núcleo de Atenção e Saúde e Segurança do Trabalhador trabalha no suporte do motorista que conduzia o carro da saúde. 11 horas e 29 minutos. Então, o que a gente deixa de dica para o condutor de moto, de veículo? Não importa o horário. Temos que realmente dirigir para nós e para os demais que estão nas vias. O fato aconteceu de madrugada, um acidente envolvendo o veículo da Secretaria de Saúde, transportava os órgãos após ser retirado lá no hospital. Acredito que estava indo para o aeroporto no momento do ocorrido. Infelizmente, uma vítima fatal lá na capital. Palmas, quero aqui agradecer as imagens do repórter cinematográfico Alessandro Ferreira, da agência Tocantins, que realmente faz um belíssimo trabalho na capital. Palmas, homem no dorme, homem é uma coruja, né? É o olho vivo da capital. Palmas, obrigado pela parceria. Amigo, companheiro de trabalho aí, Alessandro Ferreira, da agência Tocantins. E se você ainda não segue, se você não está acompanhando o trabalho desse repórter, desse profissional da imprensa, segue ele lá pela página Agência Tocantins.